Carnaval é alegria, carnaval é folia, carnaval é na Lagoa TV, nota 10. Cobertura 2018, oferecimento... Pousada e Lavanderia da Lagoa, a sua casa em Tapes. Faça sua reserva pelo telefone 3672 4363. Restaurante Carmelo, quinta, sexta e sábado, seu jantar é na rua... Flores da Cunha, número 150. Lojas Irmãos Guimarães, vendas e assistência técnica de celulares. Seu celular estragou? Ligue 3672 3125. Loja exibida. Dos pés à cabeça, você é exibida sempre. Avenida Cisbrasil 602. Pizza Cone, pizza, petiços e... E chopp gelado para a sua noite em Tapes, tela entrega pelo telefone. 9950 0240. Estúdio SS, quer se sentir uma estrela? Cirlei Souca, cuida dos seus cabelos. Marque seu horário. 3672 1355. Maisonvi, para mulher com estilo e personalidade. Avenida Cisbrasil 429. Inovar assessoria contábil. Segurança na gestão da sua empresa. E tranquilidade na sua vida. Ligue. 99843 5730. Estou conversando então com o Dimas, presidente da Associação São Miguel. Como é que está o andamento das escolas lá, Dime? Conta para o pessoal aí. Bem, boa tarde a todos. Na verdade, esse ano é um ano que a gente conseguiu se adiantar. De tal maneira que a gente já está com o nosso material, digamos, 99,9% já pronto, inclusive os carros, né? Que a gente vai com uma grata surpresa para a avenida de levar quatro carros alegóricos. Enquanto instituição pequena, a gente está se sentindo até muito grande, assim, pelo empenho. E como a gente não tem, claro, o recurso no oriundo do município, tudo é por parcerias. E o que a gente faz para agradecer, desde já. Valeu o empenho. Todo o pessoal pegando junto. Aqui não se contrata ninguém, aqui não se implora. As pessoas vêm por vontade própria, desde a comissão de frente, bateria, harmonia, o pessoal que está envolvido e as peças, componentes. Então, assim, a gente fez um grande projeto e deu certo. Sinal pelo qual a gente está crescendo a cada ano na expectativa, né? E com relação à enricordação e fundo para o carnaval, a gente não canaliza isso porque a gente tem projetos. Os projetos também têm algumas prioridades que a gente faz ali. Trabalha com crianças, trabalha com escolinhas de futebol, trabalha com danças e alguma coisa lúdica. Então, assim, isso é o que nos suga todo o nosso recurso durante o ano. Chegando mais próximo do carnaval, a gente canaliza em função de ajudas de custo, né? Com algumas instituições, alguns estabelecimentos que já são muito gratos, já nos têm como parceiros. E é a maneira que a gente faz para arrecadar. A gente arrecadou até muito pouco, né? O que nós temos de bom é que nada daqui fica para despesa posterior, ou seja, na segunda-feira a gente vai chegar a fazer a conta. Nós não vamos ter nada para ser pago, nada que se fez oriundo da despesa do carnaval. Isso é muito bom. E aí eu agradeço as pessoas que fazem parte ali, Clarice Hernani, o Vinícius, o Jefferson e companhia. Até para dizer assim que eles são a cereja do bolo, ou seja, as pessoas que fazem a nossa samba ficar redondinha. O Feijão, o Emerson, que é prato da casa e fez o samba. E o pessoal tem certeza que no primeiro momento que passar na avenida já vão poder estar cantando o refrão. porque ele é muito tranquilo e ele fala sobre a questão do lixo em luxo, ou seja, da importância de direcionar o lixo. Quem não juntou que vai juntar seu lixo, respeite a nossa praia, com o paraíso, junta a sacola, junta a lata e o papel. Vem pra avenida, vem sambar com a São Miguel. E o que o público pode esperar, tem a expectativa aí da escola passando na avenida? Qual é a expectativa que tu traz? Vocês vão ver que na avenida, quando a gente passar, não tem nada que seja material simples. É tudo material bem destinado, inclusive os carros, as formações, a estrutura dos carros, o pessoal que está vindo, os destaques. Então assim, nós vamos encantar em função disso, porque nós estamos trazendo adeptos a cada ano pelo efeito visual que a gente tem causado. Música